Amigo, onde eu encontro um diesel bom aqui pro caminhão? Lá no posto Ipiranga. E um lugar pra tomar banho, descansar? No posto Ipiranga. E onde eu troco quilômetros de vantagens por descontos no cinema, no futebol? No posto Ipiranga. Vocês não são aquela dupla Fernando de Piracicaba? Fernando de Sorocaba. Ah, mas vai discutir quase 95 quilômetros. Quer um lugar completo? Pergunta lá no posto Ipiranga. E aí